O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue? O que é o sangue? É a razão da existência. O que é a vida? É a razão da existência.